Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo aqui no meu canal no YouTube Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. Aqui estamos fazendo gravações de vídeo lá para o nosso grupo no WhatsApp, Seus Melhores Momentos. Esse grupo que nós vamos trabalhar com ele toda essa semana e tem uma promoção super, ultra, mega especial na sexta-feira para os membros do grupo. Esse grupo foi fechado a partir de hoje e só participa deles, do grupo e da promoção, aquelas pessoas que entraram até o dia de hoje, tá bom? Então, eu vou respondendo aqui. A Angelita, ela fez uma pergunta. Boa tarde, deixa eu sinalizar aqui para vocês, para saber o que nós estamos lendo. Boa tarde, quanto custa o curso profissionalizante? Então, hoje, o valor do curso profissionalizante, hoje, 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 é 387 reais, tá? O curso do módulo das dores físicas. Mas, a grande sacada para vocês que estão no grupo, né? Aqui no grupo aqui do WhatsApp, Seus Melhores Momentos, Sexta-feira, só vocês que estão aqui terão a oportunidade desse desconto ultra, mega, super preparado para vocês, tá bem? E, então, foi uma promoção que nós criamos. Ela pergunta aqui, outra pergunta, qual a carga horária? A carga horária, hoje, a carga horária do nosso curso, ela está já com 30 horas, né? Que são horas de videoaulas já gravadas, tá? Tem várias videoaulas que você vai receber quando você fizer a compra do curso. E os vídeos que eu tenho publicados aqui no YouTube, vídeos que são videoaulas, ele entra como carga horária para você também. Então, está totalizando aí mais de 30 horas. Tem certificado? Sim, meu curso tem certificado, tá bom? Outra pergunta aqui, com este curso, posso abrir meu espaço terapêutico? Sim, com certeza, com o seu certificado, você pode abrir o seu espaço terapêutico. Outra perguntinha que ela faz aqui, com este curso, consigo dar entrada para a carteirinha de terapeuta? Sim, entre em contato no CRT, digita aí no Google, né? CRT, ou escreve Conselho Regional dos Terapeuta, e aí você vai entrar no link, né? Ou você digita SINTE, SINTE, é o Sindicato dos Terapeutas, que através deles também tem um link para você solicitar a sua carteirinha e você passar a ser mais um membro do CRT. No caso, eu sou membro do CRT, pago a minha anuidade e estou belezinha com eles e comigo mesmo, porque é importante. Não é obrigatório, mas é extremamente importante que nós sejamos credenciados, um conselho que nos represente, tá bem? Uma outra perguntinha aqui, um outro comentário que uma colega nos traz. A Verônica, Roberto, professor Roberto, deixa eu sinalizar aqui para vocês a pergunta. Professor Roberto, deixa eu subir um pouquinho. Eu quero muito fazer esse curso, que legal, seja bem-vindo. Sexta-feira, aproveite sexta-feira, que sexta-feira vai ter um desconto ultra, mega especial para vocês. Só para vocês aqui, deste grupo, seus melhores momentos. Venho assistindo os seus vídeos pelo YouTube todos os dias e já apliquei por duas vezes a massagem em uma amiga que está se queixando de dor na perna. Segundo ela, era a coluna que estava causando a dor. Falei para ela da reflexologia podal e que controla a fibromialgia. Ela aceitou a massagem e posso dizer que a melhora foi de 100%. Nossa, que da hora! Vou sinalizar aqui de novo, ó. A melhora foi de 100%. Olha o que a Verônica está dizendo. Ela fez a massagem na amiga dela e a melhora foi de 100%. Yes, é isso que eu quero para todas vocês. Acreditem, acreditem. Olha um depoimento super espontâneo aqui. Eu estava lendo e me deparei com essa declaração. A melhora foi de 100%. Aí ela continua aqui, ó. Por isso, eu quero fazer o curso para me aperfeiçoar e me tornar uma profissional. É isso, Verônica. Vem fazer o nosso curso. Você vai aprender mais detalhes. Você já aprendeu alguma coisa assistindo os meus vídeos. Agora, fazendo o curso, você vai ter muito mais elementos, conhecer muito mais coisa. Imagina, sem fazer o curso, você já conseguiu aliviar 100% a dor da sua amiga. Olha que fantástico! Fantástico, fantástico! Imagina você fazendo o curso. Olha, sexta-feira é o grande dia de você fazer o curso. Aceitar a nossa proposta, né? A proposta você aceita, obviamente, se você quiser. Detalhe para todos vocês aqui do grupo, seus melhores momentos. A oportunidade é na sexta-feira. O carrinho de compra do curso para a promoção especial vai ser aberto na sexta-feira. E na sexta-feira ele fecha. Ele vai ser aberto no horário nosso de trabalho. Enquanto a gente estiver trabalhando, o carrinho está aberto. Vai dar nove horas. Eu não sei bem qual hora que nós terminamos. Mas, enfim, na hora que o grupo fechar, que o grupo não funciona de noite. Depois das dez horas, o nosso grupo normalmente está fechado. Acabou o período de compra? Acabou! Está bem? Então, está avisado para vocês do grupo, seus melhores momentos. Mas, ó, fiquei super contente. Mais uma declaração. A gente vem aqui sempre buscando depoimentos, provas sociais. O que é uma prova social? Prova social é alguém falar espontaneamente que a dor aliviou, que está super bem. Olha aqui que prova social mais incrível. Incrível! Está aí, ó, a Verônica comentando que ela fez a massagem acompanhando os meus vídeos na internet, no YouTube. E o alívio da dor foi de 100% da sua amiga. Parabéns! E essa melhora pode durar para sempre. Desde que faça tudo certinho, do jeito que eu sugiro que faça dentro do meu passo a passo. Está bem? Vou aproveitar aqui e ler mais alguma coisinha. E acho que dá tempo de a gente continuar com o nosso bate-papo. A Rita Silva, o curso da dor física, eu fiz, tenho até certificado. O que você me mandou? Eu quero o emocional. Está incluso também? Oi, Rita. Então, a Rita já fez em outra ocasião o curso das dores físicas. E ela está perguntando a respeito do curso emocional. Para esta modalidade de hoje, esta oportunidade de hoje, Rita, não está aberto o curso emocional. É algo para nós planejarmos para o futuro. Está bom? Esta promoção ultra, mega, especial que nós vamos soltar na sexta-feira. Depois, outra pessoa aqui. Angelita, sim, possível o professor responder. Aqui o Cazu faz parte da minha equipe. Ele, a princípio, respondeu para a Angelita, que eu estaria respondendo os questionamentos para ela. Está bom? Pessoal, é isso aí. Vou finalizando por aqui este vídeo. Logo mais eu vou produzir mais vídeos e respondendo outros questionamentos. Obrigadão. Aproveite para compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário e vir para a gente. Sexta-feira, para vocês aqui do grupo, Seus Melhores Momentos, aqui no WhatsApp, tem promoção ultra, mega, especial. Além do bônus que você vai ganhar se você fizer a adesão. Está ok? Obrigadão. Um abraço. Nos vemos no curso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.